Você está me contando que o intuito da instituição que vocês representam é eleger mais militares a cargos públicos, parlamento executivo, me conta um pouquinho mais. Nós sabemos que a esfera de poder político é a que manda no Brasil. Infelizmente, os direitos militares são tirados a cada dia, são retirados, já direitos consagrados eles retiram. E o intuito do ICM é justamente isso, buscar a consciência política dos policiais para que nós possamos votar em um ou dois candidatos, possamos realmente eleger-os. Prova disso foi em 2016, que saíram diversos candidatos e não conseguimos eleger um sequer. E nós agora, com o Instituto de Pesquisa, estamos com a vontade de que a tropa ganhe essa consciência e que possamos eleger representantes efetivamente nas urnas. Porque tivemos diversos e não conseguimos eleger um. Temos candidatos já da nossa esfera política, policiais já consagrados, eleitos. Precisamos eleger mais para fazer uma bancada forte, para que assim possamos brigar de golpe a igual com esse poder político que cada dia, cada dia mais, massacres para a classe policial militar e bombeiros militares do Estado da Bahia. Como é que você enxerga a situação do policial militar, do bombeiro militar, hoje no Estado da Bahia? Olha, nós, a gente na verdade vê de uma forma global, hoje vem um massacre de policiais cada dia, policiais abatidos em serviço, nós somos humilhados, nossas companhias às vezes não dão a necessidade de um descanso, não dão a necessidade de um banheiro efetivamente bom. E nós somos humilhados, massacrados, infelizmente a população, ela não vê isso, ela não consegue visualizar essa parte com a qual o policial sofre. Só vê o nosso trabalho dia a dia na rua, infelizmente, além disso, tem policiais que estão com psicológica altamente abalada, o dia a dia do corrido policial, além de que o embate do dia a dia não é fácil. Ela bate o psicológico policiais, militares, bombeiros militares. O dia a dia nosso é sacrificante, é corrido e quando chegamos em casa, não sabemos nem se iremos chegar. E quando chegamos, chegamos cansados, desgastados, não temos tempo para a família, psicologicamente, às vezes pode ter até agressão, que aí vem a Maria da Penha, que nós defendemos muito, mas infelizmente o policial chega abalado, abalado pelo dia a dia, que nós somos socorristas, nós somos policiais da segurança pública, nós somos um banco de informação, nós somos tudo, nós somos um único braço da segurança pública, o único braço da espera pública que chega na comunidade. Infelizmente nós chegamos para botar a lei e a ordem, mas nós queremos abraçar a população e só estamos a população. Abraço o policial, abraço o bombeiro, quem está aí para servir e proteger e não para massacrar.